Fala galera, tudo bem? Galera, eu aqui em Minas, eu vou sair agora ali para poder trabalhar, eu vou passar na cidade chamada Codesburgo, é uma cidadezinha aqui do Cerrado Mineiro e lá galera, eu fiquei sabendo que tem um elefante grandão, que eu acho que é uma nanchonete, um restaurante, alguma coisa assim, é um ponto turístico. Eu vou passar por lá, vou parar nesse elefante e vou filmar aí para vocês, mostrar aqui para a galera. Quer agradecer a todos aí pelo like, compartilhamento dos outros vídeos, deu aqui em Minas, colocando aí para vocês, estou gostando muito de estar fazendo, estou amando demais a interação aí da galera, os comentários. Então galera, já deixa like nesse vídeo, já compartilha esse vídeo, se você não for inscrito, se estiver chegando aqui no canal agora, já se inscreva no canal para me continuando fazer o trabalho aqui. Então eu vou sair aqui agora, chegando lá em Codesburgo, eu vou mostrar, vou filmar aí o elefante, é um restaurante que é um elefante. Eu não tenho a mínima ideia do que seja, para ser um restaurante ou uma lanchonete, deve ser imenso, deve ser uma estrutura muito grande. Então eu vou lá e vou filmar aí para vocês. Uma curiosidade aqui, é que já me contaram como eu tenho que ir nessa cidade, aí já me falaram que lá tem um restaurante que ele é um elefante, já que você faz vídeo, vai ser legal. É a tendicação da galera aqui que já mora por aqui mesmo, beleza? Beleza? Então, fechando esse take, já vou viajar, partiu Codesburgo, que eu também estou curioso. Então galera, acompanha o vídeo até o final, para nós matar essa curiosidade aí do elefante na cidade de Codesburgo, que eu também não conheço, é a primeira vez que eu estou indo. Fechou? Fala galera, aqui ó, cheguei no elefante, estou debaixo do elefante aqui galera, ó. Comprometi com vocês, ficou de vulgo, está aqui ó, um lugar bem turístico mesmo, bonita, já faz elefante. E é grandaço, estou debaixo dele. Vou mudar a câmera aqui e mostrar para vocês. Aí galera, ó, só para vocês verem aí, ó, olha o tamanho do elefante. Muito bonita, não dá nem para... Aí, aí, mas ficou beleza agora, ó. Aí galera, ó, olha o tamanho desse elefante, muito lindo, muito bem feito. Totalmente de cimento, ó, nunca vi uma coisa igual a essa. Eu queria visitar lá dentro, mas está fechado, ó, muito lindo mesmo. E aqui embaixo ainda tem umas coisinhas aqui, ó, uma azebrinha, tudo de cimento. Do lado de cá tem a orelha completa, o olho, ó, o dente. Aqui tem uma fissura aqui galera, ó. Ah, o elefante joga água, deixou essa fissura aqui, não é quebrado não, tá? Ó, cimento mesmo. É que tem uma válvula aqui, ó. Aí, era um chapariz aqui, a tomba do elefante jogava água. Muito, é muito grande galera, ó. Merece muito like. Eu estou gostando de fazer esses vídeos aqui para vocês, ó. Imenso mesmo. Eu vou mostrar aqui, ó. Eu debaixo do elefante, ó. Olha a pata. Olha a pata, umas dez vezes do tamanho normal. Eu que já mostrei miniaturas, agora estou mostrando réplica gigante. Muito bonito mesmo. Lá de cá. Olha a frente do elefante, ó. Tem como indo lá em cima. Eu queria ir lá em cima, mas está fechado hoje. Muito bonito mesmo, muito bem feito, tá? Vou ficando por aqui. Se eu encontrar mais novidade em Minas, eu vou filmar e jogar para vocês. E vai dando aquele like. Compartilhe o vídeo se você estiver gostando. Se inscreva no canal. E eu espero vocês no próximo vídeo. Vou continuar minha viagem. E se eu encontrar mais novidade, por aqui afora, eu mostro para vocês. Fechou? Fui! Espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus